O repórter Cleiton Ramos achou um personagem com um nome no mínimo curioso aqui em Florianópolis. Curioso fiquei eu para saber que nome é esse. Roda a matéria. Domingo tem Havaí Grêmio no estádio da Ressacada. O Grêmio teve uma pequena queda de rendimento no campeonato. O Havaí luta contra o rebaixamento. A equipe gaúcha deve mandar um time misto, mas os jogadores do Leão sabem das dificuldades. Independente de jogar time de reserva ou titular, nosso compromisso vai ser fazer um bom trabalho dentro de campo. O torcedor do Leão promete comparecer em peso no estádio da Ressacada. Aí na Savaiana domingo vamos invadir a Ressacada e vamos ajudar o Leão, hein? Esse três pontos é nosso! E o do Grêmio também. Estamos aqui na casa de um fanático pela equipe gaúcha. Várias camisas. Difícil até de contar. A gente se perde. Agasalho do Grêmio. Cachicol do Grêmio. O que mais? Calça do Grêmio. Esse é o Socorro. Tudo bem, Socorro? Tudo. Apaixonado pelo Grêmio desde quanto? Pô, desde o nascimento, né? Desde o nascimento. Claro. Agora, por que o apelido Socorro? Ah, o apelido Socorro vem desde criança. Isso é uma longa história, né? Resumidamente, conta aí. Ah, às vezes a gente indo caçar passarinho, eu e uns amigos meus quando criança, e quando veio um amigo meu, matou com uma funda, matou um passarinho chamado Socorro, e daí quando veio, ah, já matamos o Grêmio Wilson. Como é que é? Não, não, pera, pera. O que que ele te chamou? De Grêmio Wilson. Por quê? Meu nome é Grêmio Wilson. Mentira, teu nome não é Grêmio Wilson? Absolutamente. Teu nome é Grêmio Wilson? Claro. Teu pai fez isso contigo, qual o nome do seu pai? Meu pai é o Pedro. Existe muito Pedro, Paulo, né? Muitos nomes parecidos. Aí era como era um nome único, eu me senti orgulhoso de ser torcedor do Grêmio. Então, por isso, ele exerce o nome de Grêmio Wilson. Tu acha que o Grêmio... Tem gente chamando aí, ó. O que é isso? Ele é Wilson. Um Havaiano te chamando aí, ó. Manda entrar aí. Esse é o Havaiano, rapaz. O jogo é só domingo, mas... Pelo que a gente tá vendo aqui, ó. Encontro bacana aí, Grêmio, está Havaiano. Eu perguntei pra ele o seguinte. O Grêmio deve vir com o time misto domingo, pra ajudar o Leão? Com certeza. Misto não, tem que vir com o time reserva. Nós estamos precisando desses três pontos aí. Nós estamos lutando pra sair dessa zona difícil aí. Então, os dois que se entendam. Então, é o seguinte, eu creio que o nosso vídeo, o Marquinhos, ele vai... Ele vai entrar em campo querendo comer a bola, entendesse? É, pode ter esperança no Marquinhos, mas nós temos o Luan, sabe, né? O homem gol é o Luan, não adianta. E se ele jogar... Coitado de vocês, não vai dar, não vai ter esperança. Grande Grêmio Wilson, ainda falando do Havaí, após a vitória diante da Ponte Preta, o Meia Marquinhos destacou a qualidade do jovem Luanzinho do Leão. Ele chegou a dizer que Luanzinho seria um bom substituto para o próprio M10, quando esse deixasse os gramados. Vamos ver o que Luanzinho falou sobre essa declaração. Eu fico muito feliz, né? Que ele é um espelho pra mim, um ídolo pra mim também, né? Desde que eu cheguei aqui no Havaí, eu sempre quis jogar do lado dele, né? Então, agora pra mim estar jogando do lado dele é muito gratificante e ele fala isso, eu fico muito feliz. A nossa amizade é muito grande, né? Pode ver nos treinamentos, a gente sempre está ali conversando, eu e ele. Então, quando ele entra em campo, não é que eu fico mais à vontade. Acho que eu sinto um pouco mais de confiança, né? Como qualquer outro em campo também, né? Com o Pedro ali, com o Júlio. Então, com o Marquinhos, ele tem mais liberdade pra jogar, então ele fica mais perto de mim ali no campo. Então, a gente vai se entendendo muito bem ali. A gente vaiベter pra jogar com a peça, né?